O único piso laminado resistente a água do mercado você encontra aqui na Riviera Decorações. Quer saber? Já liga. Vale muito a pena. Piso vinílico também tem aqui. A partir de 85,90 m² colocado. Em 8 pagamentos pra você. Tem também a cortina roloção fabricante. 121,90 m². Em 8 pagamentos pra você. Tapete. 1,5 por 2 a peça, 139,90. Coleção Raíssa também é aqui. Olha só essa grande variedade esperando você aonde. Rua Antônio de Barros, 420 e o telefone 29420044. É Riviera Decorações, tudo pra deixar sua casa linda e pagando pouco que você merece. Voa pra cá.